O que temos aqui? Uau! O quê? Aham! Essa sou eu! Como eu parei nessa situação? Então... Ela tá vindo! Vandinha! Sem problemas. Já terminei mesmo? O que vocês fizeram agora, hein? Não fizemos nada. Não? Tudo bem. Certo. O próximo a vir no quadro para responder a pergunta é... O que é isso? Professora, gosta de crocodilos? Não. Que pena. Eles gostam. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Não! Aaaaaaah! Feioso, por que tá parado? Ajuda ela. Ah, é mesmo? Aaaaaaah! Que? O que é isso? O que? O que é isso? Rápido! Pegamos! Professora, vai ter uma aluna nova na sua sala. Na verdade, ela já está aí. Quê? A aluna nova? Interessante. O que é isso? O que é isso? Destruir, destruir, destruir. Feioso, você pode segurar para não cair? Sim. Ah, por quanto tempo? Então, tá. Tchau, tchau. Tchau. Eu sou toda feita de plástico, então a corrente elétrica não passa por mim. Vamos ser amigas? O que? Isso tá envenenado? Não, são apenas biscoitos. Gostoso. Hum, que pena. Obrigada. Isso aqui é de plástico? Adoro plástico. Isso é guerra. Gostoso, vem aqui. Saia logo daí. Tudo bem, Wandinha. Eu tô indo. Pedras? 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 Muito bem, Coisa. Você trouxe o livro certo. Hum, obrigada. Wandinha, é o livro da nossa mãe. Ela vai ficar muito brava. Seria legal, mas ela nunca vai saber. E você tem que entregar esse livro pra boneca e sair correndo, entendeu? Aham. Hoje eu quero um resumo do seu livro favorito. Todos fizeram a lição de casa? Silêncio. Sem problemas. Pra quem eu devo ligar? Vamos dar uma... Que cheiro é esse? Tá parecendo... Tá queimando. Hã? Feioso? Perfeito. Você até trouxe o livro. Muito bem. Leia ele pra gente. É sobre o quê? Não, feioso. O que é esse comportamento? Leia logo de uma vez. E vocês, deixem seus likes. Senão vou ter que ligar para os seus pais. Se você quiser uma nota 10, deixa o like. Agora mesmo. Muito bem. E você, feioso, leia de uma vez esse livro. Tá bom. Não. 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 Ah! 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 Veioso, anda logo. Tá bom. Pera um pouco. Ah! Tá quase. Ah! O que você tá fazendo? Você decidiu me torturar usando um apito? Não. Decidimos que você tem que ir embora. Ah! Sua carona chegou. Ah! Ei! Ei! Não mexa com a família Adams. Feioso, eu vi um cofre muito velho, bem no quintal da escola. Vamos ver quanto tempo você fica lá dentro sem respirar? Ótima ideia! Mas eu vou primeiro, pra você não pegar todo o ar que tem lá dentro. Vamos! Uhul! Para entender seu inimigo, é necessário conhecer ele mais a fundo. O que é isso? Uau! O quê? Aham! O que é isso? O que é isso? Estou lá dentro. Ah! Hã? Terminei? Descrever. Tudo pronto. E agora? Entendeu, boneca? Ei, o que é isso? Cadê meu corpo? Vamos mandar você numa caixa direto pra China. Eu sou da Coreia. Não importa. Você podia ter me falado isso bem antes. Pacota ela, feioso. Espera, e minhas últimas palavras? Últimas palavras? Tá, sem problema. Eu queria dizer uma coisa pra aqueles mascarados ali. Pra fazerem biscoitos integrais. E agora, em todo jogo, eles ficam com os olhos fechados. Assim como todos... Também é necessário... E só mais uma coisa. Todos com a mão pra cima. Vamos conversar sobre isso? Tarde demais pra conversa. Ahm... E as suas últimas palavras? Tudo bem. Hã? Que última palavra estranha. Hahaha. Ei, corpo. Vem aqui. Ah! Ei, corpo. Ei, cadê você? Não vai pisar em mim. Cuidado, para. Vai. Opa, quebrou. Ah, o que estão fazendo? Espera um pouco aí. Não, pra... Onde vocês estão me levando? Para, não. Pra onde eles estão te levando? Não se preocupa, minha filha. Eu só vou jogar uns... Uns joguinhos com eles. Não se preocupa. Vai ser rapidinho. Ele já volta. Mas se eu... Não se preocupe. Você vai viver com uma família adotiva. Olá, minha filhinha nova. Seja bem-vinda. Viu que está tudo bem? Sim, filha. Não se preocupa. Está tudo bem. Papai só vai jogar um pouquinho e já volta. Não fazemos promessas. Nunca se sabe. O que você quer dizer? Nunca se sabe. Assim que eu chegar lá, eu ligo pra você, tá bom? Não se preocupa, minha filha. Minha filha, papai te ama. Não se preocupa, tá bom? Nós somos uma família feliz. A comida está pronta. Eu fiz os biscoitos mais gostosos da minha terra. Você fez esses biscoitos de novo? Todo dia a mesma coisa? Eu não aguento mais. O que é isso? Vocês servem doce no café da manhã? Coma logo. Sua mãe está cansada. E não quebre, hein? Estamos de olho. Você tem que tirar a forma dele, sem quebrar o biscoito. É muito importante. Não quebrar o biscoito. Não. 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 Mas sem querer. Eu não queria quebrar o biscoito. Desculpa. Bom dia, pessoal. Eu sou o irmão novo. Meu filhinho. Ô, meu filho. Pode se sentar. Estamos comendo agora. Pode sentar. Fique à vontade. Cuidado pra não quebrar. Muito bem. Anda logo. Come isso. Aham. 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 Eu preciso ir no banheiro. Muito bem. Meus parabéns. Alguém quer mais um pouquinho? Aham. Eu preciso ir no banheiro. O que você tá fazendo? Quieta. Não se mexe. Senão ela vai te ver. Quem? O que é aquilo? É a irmãzinha mais nova. Ela sempre usa o banheiro primeiro que todo mundo. E a gente sempre quer ir também. Mas se ela ver alguém se mexendo, ela acaba com você. Como é? Não se mexe. E agora eu preciso ir no banheiro. Todos nós queremos. Estamos aqui desde as seis. Pois é. Eu já tô cansado disso. Toda manhã a mesma coisa. Todo mundo tem que ficar quieto. Nem faz o seu cheiro. Vocês estão conversando. Hã? Ah! 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 Ai! Eu não quero mais brincar. Pode parar. Aonde pensa que está indo? Pra escola. Nessa família ninguém vai pra escola. Porque no fim vamos pra escola especial. Entendeu? Vamos. Eu te acompanho. Você não tem que se preocupar com nada de escola. Querem que eu fique aqui um pouco? Deixem um like. Obrigada. Muito bem, filho. Vamos indo. Ahn? O que aconteceu? Bem-vindos à escola batatinha frita 1, 2, 3. Hoje vamos estudar as três figuras mais importantes. E vamos estudar as três figuras mais importantes. E vamos estudá-los em detalhe. Que são o círculo, o triângulo e o quadrado. Mas teremos um guarda-chuva. E agora desenhe as três figuras mais importantes. E agora desenhe as figuras nos seus papéis. Por que é tão pequeno? Não é hora de conversar. A senhorita tem muito o que fazer ainda. Não acredito que você já estragou tudo. Tente de novo. Escreve maior. E não enrola muito. Time da direita, se apresentem. Triângulo, triângulo. Eu sou triângulo. Você só fala isso? Bom, depois eu te ensino outra coisa. Ah, você tá aí? Hoje teremos uma competição de cabo de guerra. Eu apresento a vocês os seus rivais. Finalmente uma coisa normal. A gente não vai conseguir. Eles são muito fortes. Do que você tá falando? O que tem se a gente perder? É melhor você nem saber. Olha ali. Podem começar. Vamos, puxem com força. Anda logo. Eu não quero perder. Puxa com mais força se você quiser ganhar. Vamos, vamos. O que foi? Não consegue com as meninas? Força aí. Ai! Segura, puxa com mais força. Oh, não! Voltamos! Ah, vocês já voltaram? Eu cozinhei macarrão. Oba! Eu adoro macarrão. Bom, maravilha! Prontinho! Espero que vocês estejam com fome. Era uma vez, há muito tempo atrás, um vovozinho e uma vovozinha. E eles moravam em um lindo e maravilhoso país. Um círculo, triângulo e quadrado. E o círculo disse, eu sou um pãozinho, um pãozinho. Volte logo a dormir. Eu não tô conseguindo! Querido, eu não acredito nisso. Tudo que eu pedi foi pra colocar as crianças pra dormir. E nem isso você consegue fazer direito. Não é tão difícil colocar as crianças na cama, é? Eu não sei mais o que fazer. Eu já li mais de 10 histórias. Ah! Então eu tenho que fazer tudo sozinha? Maravilha! Eu estou de volta. Olha só. Por causa de vocês, eu tive que acordar a sua irmã. Ah! Hora de dormir! Eles não são fofos. Dormindo como... Ah! Ah! Ah, esses somos nós. Como acabamos nessa situação, então? Ah, polícia, né? Eu vou acabar com todos eles. Eu vou transformar você numa peneira. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. E o que é isso agora? Ah, que boneca mais horrível. Eu quero ela, a gente pode levar. Tá bom. Tá bom, vai. Como eu ligo ela? Olha, tem um botão. Mamãe, papai. Ah, meu Deus, que coisa mais linda. Mas é um pouco estranha também. Mamãe. Ela abraça também. Essa boneca é muito estranha mesmo. Ah, não. Isso é muito legal. Você viu isso? Seu cabelo sempre foi assim. É, mas e o buraco na parede? Sempre teve aquele buraco. Eu vou te mostrar o seu quarto. Então, Harley, você vai ter que cuidar do alarme. E eu vou cuidar daquele guarda. Vamos explodir tudo com dinamite. Pegar o dinheiro e fugir com ele. Esse vai ser o robô mais incrível de todos os tempos. Legal, onde a gente vai? Então agora, vamos ao trabalho. Certo. Então, vocês querem que eu estrague o plano deles? Então deixe o seu like. Também se inscreva no canal. Vou fazer isso agora. Um... Dois... Três. Pronto. Atenção, todo mundo. Isso é um assalto. Eu acho bom ninguém sair do lugar. Sai logo, Coringa. Corre! Tem cheiro de churrasco. O que aconteceu? O que é isso? Ah! O que está acontecendo? Eu não peguei o dinheiro! Ah! Quer um pouco? Tá, tudo bem! Tá, tudo bem! Eu não peguei o dinheiro! O que está acontecendo? Eu não peguei! Eu não peguei o dinheiro! Eita! Me dá esse balão aqui. Eu preciso trabalhar, não me distraia. Não se preocupa com ele, vamos jogar de novo. Vamos ver o que vocês vão jogar agora. Quero ver você jogando com essa bola agora. Pode pegar de volta agora. Tudo bem. Eu tenho outro. Legal. Vamos jogar tênis agora? Eu vou lá pegar as raquetes. O que aconteceu? Eu já falei pra não ficar brincando. Eu falei sem mais brincadeira. Aqui a saquetes. Hã? O que foi com você, Coringa? Um pequeno imprevisto. Finalmente. Agora vocês são o problema da professora. Eles crescem tão rápido. Arlequina, já chega disso. Arlequina, vamos. Já chega agora. Ela tem que estudar. Eu não quero deixar ela. Deixa essa menina. Deixa ela ir. Tchau, minha querida. Não esquece de almoçar. E manda mensagem. Arle, eu vou tirar você daqui. Vamos embora, querida. Ah! Adeus, minha querida. Não se esqueça da gente. Por que chamaram a gente na escola? Será que ela tacou fogo na sala? Ou explodiu o carro do diretor? Que orgulho. Deve ter sido muito legal. E por que não tem ninguém aqui? Cadê todo mundo? Alô? O que está acontecendo aqui? Me ajude, por favor. Tinha mais de 400 de nós e agora sobrou apenas eu. Acha melhor a gente voltar? Acha melhor a gente voltar? Acha melhor a gente voltar? Vou falar pra todo mundo que a gente não tava aqui. Só mais um pouquinho, tamo quase chegando. E eu preparei uma surpresa. Especialmente pra você. Pode olhar. Ah, tá, 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 tá. Vai logo. Senta aí no sofá. Eu já vou atender vocês. Em um segundo. Você vai ganhar uma tatuagem. O quê? Não, não! Então, bom trabalho. Depois a gente volta. Até mais. olha como ficou lindo aaaaaaah! Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Tchau, tchau.